Mas o estuário, é a minha grande população, o estuário, o Godiana era um rio, tinha um estuário riquíssimo. É claro, com as barragens e com essas pessoas aquilo foi-se tirando de tudo. E havia um homem ali em Vila Real, que era a Ardina, que era uma figura típica, que era a Chavita, que dizia o avanço da ciência é a destruição do homem. Eu lembro-me da minha mãe, isto a seguir à guerra, que o sabão era racionado e essas coisas todas, o arroz, a farinha, havia uns tiquetes, umas senhas, cada um de sua cor, que dava direito ao arroz, à farinha, ao açúcar, por aí dentro, ao azeite, de aproveitarem as borras do azeite com potaça para fazer sabão. E que havia uma planta indá, que chamavam os tomates do inferno, que dá um fruto amarelo com umas grinhas por dentro, parecido ao maracujá, mas mais pequeno, que utilizavam aquilo na lavar a roupa, porque aquilo branqueava a roupa. Pois, e aí está a ciência, aparecem todos esses produtos químicos que, sabe-se Deus, o que fizeram por aí embaixo. Eu lembro-me de ver pescar um filho, com dois anzóis, ou o que dizia, ali em frente à alfândega, pescarem mocharras deste tamanho ali. Agora, fora da barra é que há mocharras. Porque o estuário está podre, o rio Godiana, a partir de determinadas alturas, está podre. Da ponte para baixo, não se pesca nada, parece uma entrada de corvinas ou de rubalos, nada. Ou parece, da ponte para cima um bocado, podem aparecer umas douradas ou rubalos e tal. Porquê? Porque aqui há, vamos lá ver, há 30 anos, com os preços de 30 anos, iam os esgotos, e nessa altura ainda não havia tampouco a variedade de produtos químicos que hoje é utilizado na higiene caseira. O Godiana recebia os esgotos de caixa de Monte Gordo, de Vila Real Monte Gordo, e daí a monte. Iam cruz para o... e isso vamos lá ver, é uma população residente de 20 mil pessoas. Os pontos altos agora chegam só aos 200 mil, ou coisa de já. E continuar os esgotos lá para dentro. Fez-se uma estação de tratamento de esgotos, que não está a funcionar em pleno, e, não sei, alguém da Direção Regional do Ambiente autorizou que se fizesse um caneiro, e hoje o Godiana apanha os influentes de Cacela, toda, Altura, Monte Gordo, Praia Verde, Vila Real, Castro Marinho, e isto representa, não somos 20 mil pessoas, são muito mais. Resumindo, aqui há uns anos havia ostras agarradas às pedras do molho. Havia mexilhões agarradas às pedras do molho. E até o próprio caramujo, que é aquela ocasião, desapareceram todos. Aquele caranguejo preto, não chamávamos, não sei se será pesado, chamavam-lhe as putas galetas, que era um caranguejinho preto, que andava ali nas pedras e que na maré baixa vinha ali às algas. Mas, já nisso não há, portanto, aquilo está completamente podre, o rio está podre. Há um indivíduo, meu amigo, que mergulha, que diz ao palé, embaixo aquilo tem lodo que não existia. Onde era areia, o fundo de areia, hoje é lodo. Tens lá um palmo de lodo, lama. Portanto, tudo aquilo não é só matéria orgânica ou matéria... E eu lembro-me que em 1980, 81, talvez, se a mora não me falha, como dizia eu, esteve uma equipa da Universidade do Livro de Bruxelas, que veio fazer um estudo sobre o Rio de Odeana, sobre o estuário. E eles vinham até a Guerreiros do Rio, e iam até à frente a Monte Gordo para a Éverde. E, na altura, tratavam dois senhores oficiais dos serviços hidrográficos do Ministério da Marinha, que estavam espantados com aquilo, porque eles tinham naquela altura um computador com sete coisas que davam tudo. Dava-lhe a sanidade, corpos de suspensão, motores de pesado, tudo. Dava-lhe, tinham sete coisas lá para dentro, e os nossos portugueses que estavam ainda, se calhar, no tempo do espectro, não diziam, o que é isto? Dava tudo. E eles, profissionais mesmo, começavam às tantas, lá o chefe, que era um professor de faculdade da Universidade, começavam àquela estante e faziam aquilo tudo como dizia ser. Acabava aquilo, e era copos, ele não queria outra coisa. Mas no outro dia estava lá, o professor é interessantíssimo. E eles chegavam a esta conclusão. Nas marés, na enchente, os colifecais vinham para norte da ponte. Na maré vazante, os colifecais iam parar em frente ao Monte Gordo. O movimento das águas, iam os colifecais parar em Monte Gordo. Colifecais e outras coisas no cima. Andavam para trás e para frente? Andavam para trás e para frente. Porque eram os gotes de ilegal que estavam ali. Subia a maré, eles subiam, descia a maré. E das marés vivas, especialmente, com aquele movimento todo das marés, aquilo ia até à frente do Monte Gordo. Agora não sei onde é que vão parar agora. Entretanto, como a barra também está assuriada, não há um movimento de águas que havia aí. Portanto, os ineptos vão ali, como o professor sabe. Aquilo ali, os ineptos vêm daquele lado lá, onde ficam as praias, são com pedras e vêm todos ali. Os palhares estão todos contentes porque tem uma praia. Em Canelas foram as nossas areias para lá. Já que não vai mais nada, que vem quase tudo lá para cá. Portanto, as nossas areias vão para lá. Em minha opinião, em relação à pesca, naquela coisa não existe. Há ali os ineptos que, quando se sabe que há um que apanhou um arrebalo, ou corrido, começam os barros a levar, mas aquilo são coisas esporádicas. Quando apareceu ano passado, ele lembra-me de eu ir à pesca ao rio, para o lado do rio ou para o lado do mar, lá em cima do molho, e nós apanharmos numa tarde de uma maré, apanharmos seis ou sete douradas grandes. Agora, quando aparece uma dourada de um quilo e meio, toda a gente está justo, temos uma dourada de um quilo e meio. Portanto, há ali qualquer coisa. O que é que afastou? Se não há comida, não há marido, não há... Os alimentos no fundo do rio, os bivaldes e aquelas coisas todas que as douradas comem, desapareceram os ameijos, desapareceram tudo o que lá havia. Portanto, o peixe não entra. O rio está podre, está morto. O rio Godiana, na parte de Estuarina, está morta. Com mais coisas que façam, com mais proibições que façam de pescar isto, para pescar aquilo, está abeitamente, quer dizer, aí está o que o velho Chabrita dizia. O avanço da ciência é a destruição do homem. Portanto, o homem que vive no estuário, que em tempos tinha peixe fresco para comer, hoje não tem. Hoje tem que comer os tais filetes que vêm lá de baixo da Argentina, do Chile, daquele lado todo, ou que vêm do Atlântico Norte, as ameijos que vêm da Coreia, essas coisas todas, tudo isso que vêm lá da Coreia. Portanto, nós perdemos qualidade, porque, de facto, conheço mais mais. O senhor já é muito fácil, pega-se um detergente, põe-se dentro da máquina, a roupa fica branquinha, mas depois aquilo quando vai lá para dentro, vai matar tudo o que é vida. Porque, com certeza, os peixes não gostam do detergente, e vão ao outro lado, onde têm uma água mais limpa. O único animal que passa mal num sítio e se mantém é o homem. Porque os outros todos vão para onde têm condições de vida. Todos os outros seres vivos, eles migram para onde têm condições de vida. Até os próprios linguados, que era o peixe que aguentava mais metais pesados, que era a última, era o que apagava a luz do rio hoje, desapareceu daquele estuário. O linguado apagava a luz. Era o peixe que andava lá no fundo e apanhava com tudo, com terra por dentro de cima. Mas era o último que saía. Saíam os sargos, saíam as mocharas, saíam aquelas coisas todas, e o linguado olhava o terra, apaguei a luz e ia-se embora. Até esses desapareceram. Muito obrigado. 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 Obrigado.